Música Estamos aqui a equipe multiprofissional de saúde do município de UNA, juntamente com outros colaboradores e também o povo que a gente convidou para uma ação em prol da saúde mental. Como o Janeiro Branco é um mês de conscientização para a saúde mental, nós decidimos fazer essa caminhada em prol da saúde mental, fazendo com que a população pudesse se mobilizar, que a saúde mental é um cuidado que a gente precisa ter com as nossas atividades físicas, com o nosso bem-estar, com o nosso contato com a natureza. E aí decidimos fazer uma caminhada fazendo algumas ações simbólicas ao longo do caminho, que é a limpeza desse trajeto que liga o ICC ao atacarejo, onde a população utiliza também para poder realizar as suas atividades físicas e a sua caminhada. Como é um trajeto bem arborizado e com muito contato na natureza, ele também nos ajuda a cuidar da nossa saúde mental. Por isso a nossa ação tem esse objetivo de mobilizar a população e que outras ações também possam vir a acontecer. Estamos aqui na avenida próxima ao ICC, no qual nós estamos participando de um movimento em prol da caminhada de saúde mental, no qual eu já quero aproveitar para poder parabenizar a equipe organizadora, organizadora, através da equipe multidisciplinar do ICC, através da nossa fisioterapeuta Zelândia, da psicóloga Rayane e todos os demais profissionais que estiverem envolvidos direto ou indiretamente nesse evento. Um evento de grande importância, não só para a saúde mental, mas também em prol da conscientização ambiental, no qual as pessoas estão participando e tendo essa consciência da importância da preservação do nosso meio ambiente. Então parabéns a todos os envolvidos e que vocês da comunidade UNA, no próximo evento, possam estar aqui, presente, prestigiando esse evento que é de grande importância para todos nós. Um abraço a todos!